Olá, eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no Agro Comigo, num programa cheio de informações e muitas histórias. Veja o que preparamos para você. Você vai ver a experiência da visita de uma destilaria de boutique na zona rural de Boa Esperança, em Minas Gerais. Foi tudo feito estudos e pesquisas nossas, particulares, para poder chegar num equipamento próprio, que foi desenvolvido aqui, mas com tecnologia que se usa na Europa e nos Estados Unidos atualmente. Vou apresentar a história de dois amigos que empreenderam no campo. A gente criou um software interno na fazenda inicialmente, para gerir todas as informações, como foi a colheita, quantos dias ficou em cada processo, até chegar ao benefício. Para a gente conseguir comparar os dados com o que deu certo e o que não deu certo. E o quadro Outro Lado do Agro com a Camila Teles. Vamos falar sobre a paixão pelo agronegócio. Que fique claro, quando eu defendo o agro brasileiro, eu estou defendendo o meu pai, a minha mãe, meus avós, minha irmã e todos os produtores rurais do Brasil, porque eu acredito muito nesse trabalho e eu me orgulho muito dele. Já pensou em reinventar a gestão do seu café? É exatamente o que eu vim fazer aqui. Te apresentar um novo modelo de gestão para a sua propriedade, com mais tecnologia, mas que ao mesmo tempo, de forma simples, o produtor consegue ter tudo na palma da mão. Eu peguei a estrada até a zona rural de Eleodora, na Fazenda Floresta, para conhecer, no campo, o trabalho realizado pela Flowings, uma startup criada em 2018 e que tem como principal objetivo mudar a forma como os produtores trabalham a produção dos seus cafés no Brasil. A empresa nasce com o Daniele Fonseca, que é produtora de café e sempre quis mudar a realidade da família. Ao lado, o sócio Iago Junqueira. Eles investiram em ferramentas para auxiliar na gestão, qualidade e comercialização do café. A gente descobriu que propriedade de café geralmente não tem processo muito bem estabelecidos. Então a gente começou uma busca, primeiro por pesquisar outros produtores, depois para entender onde estavam os gargalos. E a gente viu que a gente não tinha processo, a gente não sabia a qualidade do nosso produto. A gente entregava para os terceiros falar a qualidade e dar o preço para o nosso café. Então era aí que a gente tinha que resolver. Então a gente criou um software interno na fazenda inicialmente para gerir todas as informações, como foi a colheita, quantos dias ficou em cada processo, até chegar ao benefício. Para a gente conseguir comparar os dados com o que deu certo e o que não deu certo. E a Dani tirou o certificado Q-Grader para poder avaliar essas qualidades que a gente produzia na fazenda. A startup faz parte do novo agro que conta com o apoio da Faeng. O objetivo é conectar a agroindústria, produtor rural e tecnologias inovadoras para diminuir falhas, aumentar a produtividade, reduzir custos e garantir a qualidade dos produtos. E o novo agro é esse papel aí da intermediação de maneira estruturada entre as dores do campo e da agroindústria com a tecnologia de uma maneira estruturada. E é isso que a gente faz como propósito. A gente quer cada vez mais melhorar a vida do produtor rural para que ele possa cada vez mais ter mais valor agregado na sua produção, ter resultados estruturados e ter mais recursos para investir na sua própria propriedade. Para essa produtora, a realidade na fazenda dela mudou quando passou a contar com o auxílio de um software de gestão. Então toda essa questão da rastreadibilidade que eles proporcionam através do sistema e também a comercialização era algo que veio muito casadinho, deu muito certo. O que a gente às vezes fica tão ligado no operacional do dia a dia da fazenda é que a comercialização, às vezes por uma necessidade financeira ou por uma alta, baixa de mercado, a gente acaba tendo que ser mais ágil na comercialização e a gente faz ela de uma maneira mais pensada. A maneira de vender anteriormente ao método Flores era uma maneira que remunerava menos o produtor. A Flores vem captando clientes diferenciados com preços diferenciados. Com o software intuitivo criado de produtores para produtores, a Flores permite que cada agricultor gerencie sua colheita com eficiência e transparência. Hoje a gente consegue mostrar para o comprador de onde saiu o café, a origem do café, como foi preparado, todo o trabalho que foi feito em cima daquela mercadoria para conseguir agregar o valor devido a essa mercadoria para que o consumidor lá fora consiga valorar essa mercadoria para que nós possamos ser remunerados. São as cafeterias, por exemplo, no Canadá, que é o principal parceiro nosso hoje, elas utilizam o QR Code de raçabilidade no cardápio. Então lá o cliente escaneia o cardápio e vê tudo o que foi feito, inserido pelo próprio produtor durante a colheita ou pós-colheita. Desde a operação diária até uma conta digital, cada produtor é capaz de gerenciar quanto dinheiro gasta para produzir uma saca de café, o rendimento da fazenda, o gerenciamento pós-colheita, as recomendações de agronomia e as formas de tornar a produção mais eficiente. A assistência que a gente dá é 100% digital. A gente consegue montar uma estrutura em formato de comunidade. A gente dá essa assessoria para o produtor mensalmente ali em reuniões em conjunto, que a gente chama de reunião de comunidade, e pessoalmente, one-on-one, com o time de suporte sempre que eles precisam. Com o time de QGraders, o software também fornece relatórios de qualidade de cada lote, combinados com a rastreadibilidade diária, que resulta na análise de quais etapas foram realizadas corretamente e quais foram os pontos fracos que podem ser melhorados pelo produtor. Então se eu conseguir um lote pontuado no ano, no ano seguinte eu quero melhorar aquele talhão, eu quero melhorar aquele lote, e aí a importância é de eu ter as informações do ano anterior. Então eu consigo consultar a plataforma, saber o que eu fiz, toda a rastreadibilidade de tempo de fermentação, tipo de secador, para que moega foi, para entender todo o ecossistema, para ter replicabilidade, para ter consistência de produto mesmo, para continuar atendendo os clientes que já compram o meu café. E para fechar toda a cadeia, hoje a empresa também fornece esses dados para o mercado externo, proporcionando a capacidade de comercialização dos cafés produzidos pelos cafeicultores que fazem parte da plataforma. Inclusive nós acompanhamos o embarque de cafés que estão saindo deste armazém, indo direto para o Porto de Santos, com destino ao Canadá. Hoje a gente percebe que o mundo é pequeno, a gente sabia que isso era possível, mas não sabia trilhar esse caminho, né? Ano a ano a Flowings está fazendo a gente chegar mais longe em mais países. Isso é de muita alegria, né? É de fato uma parceria que a gente tem construído juntos, isso é muito bonito. Eu quero trazer agora a Amanda Souza com as informações da previsão do tempo. Olá Luiz, olá a todos que nos acompanham através do Pleno Agro. Nos últimos dias, fortes chuvas têm sido registradas em áreas aí do sul de Minas Gerais com queda de granizo, que é sempre uma grande preocupação dos produtores rurais. Vale ressaltar que essa queda de granizo é comum durante esta época do ano, por conta das altas temperaturas que servem de combustível para os temporais. Mas o problema é que os produtores rurais vêm enfrentando dificuldades há muito tempo. Tivemos a falta de chuva, geadas, queimadas e agora a queda de granizo. E esse granizo aumenta cada vez mais o prejuízo dos produtores de café, que está na florada. Então essas pedras de granizo acabam derrubando as flores do café. Para esses próximos dias, pouca coisa deve mudar. Tem mais previsão de chuva. Aliás, o final de semana já começou com chuva na região sul do Brasil, por conta da formação de uma nova frente fria. E neste domingo tem mais previsão, com volumes elevados em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e essa frente fria vai avançando no início da semana. Previsão de chuva volumosa, chuva boa para os produtores do Paraná, que ainda precisam do aumento da água disponível no solo. Tem previsão de chuva volumosa também em áreas de Mato Grosso do Sul. E até a terça-feira, essa chuva promete ganhar intensidade no sudeste, com o avanço do sistema frontal, que tem o suporte do corredor de umidade. Então são esperados volumes expressivos, dessa vez, em boa parte do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais, até meados desta semana. O corredor de umidade, que transporta ar quente e úmido da Amazônia até o Brasil central, ajuda essa chuva a se espalhar por áreas do sudeste e do centro-oeste. Aliás, tem previsão de chuva forte, chuva volumosa em áreas produtoras de Mato Grosso. Uma importante chuva, considerando a semeadura da soja. Não se descarta, lembrando, o risco de novos temporais, por conta dessa chuva e das altas temperaturas. Ou seja, no decorrer desta semana, ainda há muito calor em grande parte do Brasil. Então não se descarta o risco de pancadas de chuva acompanhadas por descargas elétricas, evento ao queda de granizo e ventos de moderada a forte intensidade. Semana que vem a gente volta com mais Previsão do Tempo. Olá, hoje eu tenho um recado super importante para você, mulher, sobre o Outubro Rosa, mês que alerta para a prevenção do câncer de mama. E é por isso que eu falo que é tão importante, aliás, fundamental o autoexame. Mas a mamografia é o principal método de diagnóstico para detectar precocemente a doença. E atenção, o câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo, correspondendo a 25% dos novos casos de câncer por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A doença é mais comum a partir dos 35 anos, exatamente a minha idade. E se a gente não se cuidar, esse risco aumenta progressivamente, especialmente após os 50 anos. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhores serão os resultados e maiores são as chances de cura. Visite regularmente um médico especialista. Ah, e mesmo que casos raros, os homens também devem se preocupar. E contem sempre com o SPA Saúde, o plano de saúde que é feito exclusivamente para a família do produtor rural. O SPA Saúde cuida de você. No próximo bloco, o quadro O Outro Lado do Agro. Você vai ver que a Camila Teles conta pra gente de onde vem a paixão dela pelo agronegócio. O Play no Agro está de volta e você acompanha agora o quadro O Outro Lado do Agro. A Camila Teles vai contar pra gente de onde vem a paixão dela pelo agronegócio. Muitas pessoas se questionam qual a minha real ligação com o agro. Então eu estou aqui na fazenda da minha família pra mostrar justamente que eu sou, ó, pé na terra. Pra mim esse é o verdadeiro significado de começar o dia com o pé direito. Aqui no Rio Grande do Sul, na fazenda, com a minha família. A gente está literalmente no meio da hortaria aqui porque tem estufa aqui ao redor por toda a parte. E aqui que começa o planejamento do dia. Mãe, então o primeiro passo sempre é o plantio, né? A semeadura e aí depois que vem pra estufa. Isso, a semeadura. A gente faz a semeadura, fica 24 horas no quarto escuro. A minha mãe é quem cuida da produção e ela sempre fala que uma das principais etapas é a hora do plantio. Exatamente o que a Gudi aqui atrás está fazendo nesse momento. Todo o processo acontece aqui dentro da fazenda pra garantir que o produto chegue com segurança até o consumidor final. Bora entender como é que funciona o plantio? Gudi, agora é contigo. Fala aí como é que funciona o processo. A gente bota a espuma fenólica. Espuma fenólica, sequinha assim mesmo. Isso, a semente. Ai, gente, já afunda a sementinha lá. Mãe, então depois de 24 horas germinando lá no escurinho, vem pra cá. Essa espuma é aquela mesma espuma fenólica que a gente plantou, né? E deixou descansando lá e agora ela já vem pra cá. Sim, elas vêm aqui pra maternidade. Daí depois aqui elas ficam esses dias até elas ficarem maiorzinhas e passam pro berçário. Quando elas estiverem prontas ali, elas passam pras bancadas definitivas. Daí ficam de 30 a 40 dias, um pouco mais. Depende muito da variedade e da luminosidade. Pai, eu lembro que eu passei a infância brincando aqui no meio das árvores, dos pinheiros. Aqui foi o voo que plantou, né? Sim, foi há 50 anos que já foram plantados esses pinheiros, a exemplo dos eucaliptos. Então tem muito reflorestamento aqui, né? Mas principalmente aqui, nós temos aqui uma área de reserva legal que é 47 hectares de mata nativa. Pai, como foi pra ti criar eu e a Letícia aqui na fazenda? Camila, isso vem de família, né? Como eu fui criado, o meu pai já era o pai do meu avô, o teu avô, o teu bisavô, já vem dessa origem do campo, né? Então não seria diferente a tua criação, tua e da Letícia, né? A gente vinha pra fora, passava o dia, passava o fim de semana e isso envolveu. E tanto é que hoje, pra meu orgulho e orgulho da família, tu é uma defensora, porque tu viveu aqui, tu sabe disso. Uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe aqui na Hortaria é se os nossos produtos são orgânicos. E eu sempre enfatizo, não só como defensora do agro, mas também como comunicadora, que o importante é ser seguro. Então independente da produção, se é orgânico ou convencional, que são nichos diferentes, o importante mesmo é ser produzido com segurança. E a produção aqui é exatamente assim. São produtos fresquinhos, direto na casa do consumidor, produzidos com muito cuidado, muito carinho e muito amor. É importante mostrar um pouco aqui da minha família, um pouco dessa realidade, porque quando me perguntam como eu me transformei numa defensora do agro, tá aqui a explicação. Vem de casa, vem das raízes, vem da minha origem. Meu avô me ensinou a dirigir, meu pai andar a cavalo, então a minha infância foi aqui, minha vida foi aqui. E tudo tem uma explicação, então é a essência. Eu sempre falo que trabalhar com agronegócio é vocação, é amor, é paixão, porque tu tem que amar o que tu faz, né pai? Principalmente quando tu trabalha numa indústria céu aberto, como a gente sempre trabalhou. Então é isso, é uma questão de orgulho. Fique claro, quando eu defendo o agro brasileiro, eu estou defendendo o meu pai, a minha mãe, meus avós, minha irmã, e todos os produtores rurais do Brasil, porque eu acredito muito nesse trabalho e eu me orgulho muito dele. Acho que já deu pra entender que o agro está no meu DNA, né? O dia a dia nas estufas não é fácil. E eu vou seguir compartilhando por aqui com vocês. Nessa semana, o Ministério da Agricultura divulgou a atualização de zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da maçã. A novidade é a unificação dos critérios técnicos e o aumento da área de abrangência, com novas regiões com potencial climático para a produção. A ferramenta Zark Maçã classifica as regiões com base na disponibilidade de água e nos índices de temperatura de cada região. As exportações de carne suína devem atingir 4,7 milhões de toneladas esse ano. A nova projeção foi divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O avanço de 13% ocorre em comparação com o número exportado em 2020. O consumo doméstico também deve ter um avanço de cerca de 5% em comparação com o ano passado. O rebanho bovino do Brasil cresceu 1,5% em comparação a 2019. A alta do preço e o grande volume de exportações contribuíram para esse crescimento. O Brasil atingiu mais de 218 milhões de cabeças de gado. Esse é o maior número de bovinos desde 2016. E os maiores rebanhos do país concentram-se ainda em Mato Grosso, Goiás, Pará e Minas Gerais. Cresceu também a produção brasileira de leite. A última pesquisa pecuária municipal do IBGE apontou 1,5% de crescimento em 2020. O Brasil teve uma produção de 35 bilhões de litros. O Sudeste segue liderando o ranking de produção em todo o país com o maior volume de 12 bilhões. A região também apresentou alta e corresponde hoje a cerca de 34% da produção nacional. Minas Gerais é o estado que mais produz e teve, de acordo com o IBGE, um crescimento de 2,6%. Nós estamos na Fazenda Primavera, nesse cenário lindo. Logo atrás de mim, a Serra da Boa Esperança, que fica no município de Boa Esperança, no sul de Minas Gerais. A propriedade tem produção de café, criatório do cavalo, manga larga machador e granja. Mas nós não viemos ver nada disso. Eu fui conhecer um lugar único aqui da propriedade. E eu quero que você venha comigo. Aqui está a Lúdica Destilaria. Nasceu de uma amizade de infância. Dois jovens. Um lá do Bruno Paraíso e do outro Jorge Chaves. Do encontro, reencontro, amizade, persistência, trabalho e empreendedorismo. Destilaria de boutique. Nesse espaço singelo, eles trazem o conceito de uma produção pequena. Lotes controlados e um produto premium. Eu tinha esse barracão aqui na fazenda, da época do meu avô. Feita de tijolo a barro. A telha foi confeccionada aqui. Olha que está. E esse barracão estava aqui vazio. Então, quando ele me falou da ideia, eu falei... Bruno, eu tenho um barracão lá que eu acho que serve para o seu negócio. Eu sou apaixonada por histórias de empreendedorismo. Porque eu acho que só quem tem coragem faz, né? É, empreender não é fácil. É, ideia todo mundo tem, né? Colocar em prática. Colocar em prática. Realmente é difícil, sim. É desafiador, mas compensa. Só que para chegar até aqui, os desafios foram muitos. Como conseguir montar uma destilaria para a produção de jeans e sem nenhum suporte técnico e pesquisa? Eles passaram a mergulhar no conceito de destilarias artesanais norte-americanas e europeias. Contrataram um engenheiro e desenvolveram um projeto próprio. A Lúdica chama... Lúdica destilaria até por uma brincadeira nossa. Porque na hora que a gente começou com a ideia, a gente teve que aprender ludicamente, assim, né? Fazendo e aprendendo, porque, como eu disse antes, não havia muito como pesquisar, assim. Não havia uma literatura pronta no Brasil, né? Nasce aqui um projeto inovador, com o desenvolvimento do primeiro equipamento híbrido com destilação de refluxo em toda a América Latina. Foi tudo feito, estudos e pesquisas nossas, particulares, para poder chegar num equipamento próprio, que foi desenvolvido aqui, mas com tecnologia que se usa na Europa e nos Estados Unidos atualmente. Tudo isso reflete no produto final. Mãe! Oi! Não dá, não pode rir no fundo não, mamãe. Uai, vocês têm que ficar quietinho. Uai! Para se ter uma ideia, segundo os empresários, este equipamento é capaz de produzir todos os tipos de destilados, com qualidade super premium. Mas além da parte técnica, outro ponto também chamava a atenção dos amigos. O que trazer para os nossos produtos? Como torná-los genuínos? E foi aí que eles resgataram as origens do campo e lançaram dois produtos que são feitos totalmente de forma artesanal. Tudo vai chegar num ponto que influencia o produto final. O nosso London Dry, telúrico London Dry, foi feito para trazer o estilo londrino de gin, que é o estilo London Dry, um estilo mais clássico e um gin mais suave. Esse estilo nosso foi o primeiro que nós desenvolvemos, em parceria até com um chefe muito renomado de Boa Esperança, que é o chefe Renato Freire. E a ideia era justamente trazer toda essa essência nossa de fazenda, de pomares, de horta, de fundo de quintal e colocar dentro da garrafa. Isso foi um desafio enorme. Segundo a dupla, nasce o primeiro gin do mundo a utilizar a flor do café como botânico. Um gin de frescor intenso e que também utiliza folhas colhidas no pomar da fazenda, além de ervas frescas, as origens do interior de Minas Gerais. A gente queria trazer para a bebida uma coisa que é muito importante para a gente, que é memórias afetivas. Para quem me acompanha sabe que a minha especialidade é café e não destilados, mas eu vou tentar experimentar esse gin e contar para vocês o que sobressai nesse sabor dessa bebida que é preparada aí com tanto carinho por esses dois amigos que a gente veio conhecer aqui em Boa Esperança. Vamos lá, hein? Realmente é muito frutado, floral, né? Cadê eles? Bem frutado, bem floral, né? Bem floral, né? É esse, o brome é de categoria floral e bem frutadinho. Qual que é o sonho daqui para frente? O sonho é fazer com que a destilaria fique completa, com toda a sua carta de destilados que foi feita para isso e com o mercado que a gente procura atingir, que é um mercado que valoriza o produto nacional superprêmio, que abre os olhos para que o mercado nacional tenha capacidade de fazer produtos tão bons quanto os europeus, os americanos. O Play no Agro fica por aqui, todas as informações desta edição, você acompanha também nas minhas redes sociais, arroba Luísa Nogueira TV, Luísa com S, eu te espero. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus